Salve, nação, JM na voz aqui pra mais um vídeo trazendo novas informações do Mengão pra vocês, tá nação, informações importantíssimas, tá, sobre aí o novo reforço do Mengão, tá bom, sobre Carlos Alcaraz, tá, segundo informações da imprensa esportiva, o jogador já tá no Rio, tá, então fiquem ligados até o finalzinho do vídeo, tá, pra vocês saberem todos os detalhes, antes disso, fortalece o vídeo com o like, tá, o like de vocês é extremamente importante, ajuda muito demais o desempenho do vídeo, o crescimento do canal, tá, se não for inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, ativa o sininho da notificação, tá, pra todo dia tá aqui recebendo suas principais notícias, as principais informações do Mengão, beleza, dito isso, vamos direto pro que interessa, tá, porque é isso mesmo, Carlos Alcaraz já chegou aí, segundo informações da imprensa esportiva, no Rio de Janeiro, tá, já está no Rio pra poder finalizar o negócio com o Flamengo, se tornando aí a maior contratação da história do clube rubro-negro, tá bom, segundo as informações da imprensa esportiva, tá, o Flamengo pagará ali 19 milhões de euros, mais de 117 milhões de reais pela contratação do jogador, tá, e segundo as informações, o Flamengo já se prepara para apresentar ao Caraz, tá, segundo as informações, tá, segundo as informações, a apresentação é pra estar aí ocorrendo amanhã, tá, ao vivo aí, no canal Flá TV, o canal oficial do Mengão, tá, nação, vai acontecer então, como eu disse, de forma ao vivo, tá, e vocês vão poder acompanhar, o horário não foi revelado, tá bom, o horário não foi revelado, mas estima-se que seja no período da tarde, beleza, então, resumindo pra vocês, é isso aí, tá, deixa a opinião de vocês no comentário, se o Flamengo aí fez um bom negócio em pagar toda essa fortuna pelo jogador, beleza, deixa a opinião de vocês nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, forte abraço e falou!